Eu vim aqui agradecer Dá licença, dá licença Eu vim aqui agradecer Dá licença, dá licença Fogo no mar, Xangô é navio Fogo no mar, Xangô Fogo no mar, Xangô é navio Fogo no mar, Xangô Eu vim aqui agradecer Dá licença, dá licença Eu vim aqui agradecer Dá licença, dá licença Fogo no mar, Xangô é navio Fogo no mar, Xangô Fogo no mar, Xangô é navio Fogo no mar, Xangô A pele marcada no corpo O corte é o mar do porto O vento que desvia o raio A pedra que não quer quebrar Fogo no mar, Xangô O iaiá O baú, Xung, cadê? Foi leva flores para o mar E o mar agradecer O baú, Xung, cadê? O baú, Xung, cadê? Foi leva flores para o mar E o mar agradecer Fogo no mar, Xangô Fogo no mar, Xangô É navio Fogo no mar, Xangô Fogo no mar, Xangô É navio Fogo no mar, Xangô Eu vim aqui agradecer Dá licença Dá licença Dá licença Eu vim aqui agradecer Dá licença Dá licença Dá licença Eu vim aqui Eu vim aqui agradecer Eu vim aqui Eu vim aqui Eu vim aqui Eu vim aqui agradecer Eu vim aqui, eu vim aqui agradecer Amém